Música Outras condições de poder apoiar, e então aí, no caso, por exemplo, de Remar Hong Kong, que já vai no segundo contemporâneo, que envia para Moçambique, Remar Espanha também tem outra capacidade, e através também de nós, Remar Portugal, porque Remar Moçambique é um dos países dos quais a Remar Portugal tem, digamos assim, obrigação de apoiar, não é? Há alguns países que nós temos como missão apoiar diretamente, que é o caso, por exemplo, da Remar Moçambique, Remar Angola, Remar Suazilândia, África do Sul, Remar Cabo Verde, há um leque de países onde estão missionários portugueses, pessoas que saíram desde a Remar Portugal, há muitos anos, outros mais recentes, só a título de informação, creio que ainda hoje a Remar continua a ser a organização a nível nacional que mais missionários enviou para todo o mundo, e felizmente vai continuando a haver pessoas dispostas a abdicar muitas das vezes do bem-estar, de estar num país como Portugal, e ir muitas vezes para países como Cabo Verde, como Moçambique, podendo realmente aí fazer a diferença. Fazer a diferença são pessoas que também um dia chegaram a Remar com algum tipo de problema, procurando ajuda, as mais variadas... E agora quem a retribui? E agora, de certa forma, também sentem no seu coração que é tempo também de poder ajudar outros que estão a passar uma necessidade, não quer dizer que seja a mesma, que eles passaram, mas que sentem no seu coração realmente poder ir apoiar. Como eu digo, nós somos uma organização cristã, e queremos de certa forma, tentamos de certa forma sempre pôr em prática aquilo que aprendemos da palavra de Deus, e pôr em prática realmente esse amor ao próximo, essa ajuda a passar das palavras às ações. E é isso o nosso esforço diário, é realmente podermos marcar a diferença, fazer a diferença dessa forma, passando das palavras às ações, não nos ficarmos somente pelo conselho, somente pela oração, mas acima de tudo irmos para o terreno, arregaçarmos as mangas e vamos ver o que é que é preciso fazer. E dentro daquilo que é preciso fazer, dentro das nossas capacidades, tentamos ajudar. Vamos continuar a mostrar fotos do que está a ser feito na cidade da Beira, em Moçambique, após estas duas grandes devastações climáticas. Aqui mais uma vez voltamos então ao refeitório. Aqui realmente ainda é no início, são fotos, como eu digo, nós iniciámos a viagem no dia 1 de Abril, quando lá chegamos, isto são se calhar fotos do dia 2, dia 13, ainda muito no início do trabalho, não é? Felizmente as condições estão vindo a ser melhoradas e nós vamos ter a oportunidade aqui de ver realmente esses donativos que nos têm feito chegar, vamos ter aqui a oportunidade, também ver fotografias desde os contentores que estão a ser enviados, por exemplo, falávamos ao bocado na Remar Austrália, da equipa que esteve connosco e que nos ajudou a conseguir esses bens. Pronto, isto aqui realmente é muito no início, mas foi realmente, foi assim que se começou e diariamente, diariamente são dezenas e dezenas de crianças que nos estão a bater à porta e nós nunca recusando o apoio dentro. O nosso lema é que há sempre lugar para mais um, há sempre ajuda para mais um. Eu quis ouvir as crianças, mas você também ajudou adultos. Exatamente, mas essencialmente é assim que lá chegámos, também fruto do trabalho que já desenvolvemos há vários anos em Moçambique com crianças, mas pronto, isto são, assim que nós abríamos as portas, a realidade que encontrávamos era esta, eram as crianças já à porta, chegámos lá não tínhamos nada para cozinhar, como podem ver foi começar do nada a cozinhar ali, já vemos aquele grupo que estávamos ali a ver, são os médicos da Natan que se vieram a juntar a nós nesta, 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 nesta batalha. Ah, este aqui, fechando-me. Exatamente, aqui que estamos a ver, é, fechou atrás e não para a frente. E, pronto, isto são apoios de várias empresas que nos dão diretamente para nós fazermos, estas fotografias daqui, por exemplo, são em Maputo, onde nós, as empresas já reconhecem o trabalho que nós fazemos lá desde o ano de 1998, já reconhecem o nosso trabalho. E que nos vão apoiando com esses bens, sabendo que existe essa mais-valia de sermos nós a levar até o local, não é? Não há intermediários. Estas pessoas, no início, tudo era feito desta forma, com carrinhas e com caminhões pequenos e depois, mais para a frente, vamos ter a oportunidade de ver com a chegada desses primeiros contentores de ajuda, isto são as campanhas que nós fazemos mesmo na cidade de Maputo, tentando que as pessoas nos apoiem, para podermos também, dessa forma, apoiar a outros que nos estão a passar necessidade. Vemos os vários bens que nos estão a ser doados. Carrinhos, espera um bocado, aqui voltamos outra vez. Aqui já arranjaram-me umas bazinhas. Uma cesteira. Exatamente. Aqui. Aqui, pronto, no fundo. Ciclone e daí. Exatamente. E são caixas e caixas de coisas. Isto é aquilo que cada um pode fazer, aqui que eu lanço o desafio, cada particular pode fazer dentro de sua casa. Com certeza irá encontrar algumas coisas que poderão ser de grande utilidade, às vezes até produtos, o álcool, produtos de medicina básica, que podem fazer a diferença. Isto é quando estamos para abrir os coletórios, o número de crianças. Este aqui é o contentor da Austrália, que há pouco falava. Vamos ver mais para a frente, creio, o grupo de voluntários que nos apoiaram para fazer chegar esse... As crianças estão sempre presentes. Sim, isso é verdade. Aquele lado que vamos e aquele cacete que vamos... E eles estão sempre. Exatamente. Assim que nos venham a chegar, aproximam-se logo, porque sabem que há sempre alguma coisa que vão receber, não é? Aqui, pronto, ajudando as famílias, porque nós não ficamos somente no refeitório, mas vamos no terreno junto da comunidade, vendo realmente onde há necessidade, podendo fazer chegar aí algum tipo de ajuda, leite em pó, enfim, muitas coisas que conseguimos chegar, assim, embora tenhamos aquela base, aquele refeitório, mas diariamente deslocamos-nos a vários pontos da cidade, onde sabemos que está a haver necessidade. Claro, porque a cidade ainda é grande. Exatamente, e fazer chegar esse apoio. Todos em fila, não é? Sim, tentando organizar as coisas, tentando manter ali um bocado de ordem, porque às vezes é difícil, os espelhos às vezes... Pois, às vezes, não. Mas pronto, tentando que haja ali uma ordem de chegada, porque eles sabem que a partir daquela hora vai começar a ser servida essas refeições. Estes são os contentores de ajuda que fazemos chegar até lá. Eu não consigo identificar de que país é que é. Mas este, se calhar... Esta é a tal distribuição que nós temos no terreno, onde fazemos chegar junto dessa população. Estes caixotes, isto não deve ser comida, isto deve ser roupas, não é? Pois, se muita coisa ser a roupa também, que há necessidade de fazer lá chegar. Roupa, calçado. O que mais nos pedem é o tradicional chinelo de enfiar o dedo, que é uma necessidade muito grande que eles têm e que nós tentamos comatar. Pois, porque o sapatinho de salto alto lá não deve funcionar muito bem. Porque é o chinelo e roupa de verão, não é? Porque é que estes pessoas tenham noção. Infelizmente, nós agradecemos todos os apoios, em tudo que temos de estar agradecidos. Mas, infelizmente, muitas das vezes as pessoas não têm bem a sensibilidade do que é a realidade daquele país, qual é o clima. E às vezes querem-nos, com toda a boa vontade, fazer-nos chegar coisas que não vai ter utilidade. Não vai ter utilidade, não é? Não vai ter utilidade, não é? É questão de muito dizer isto, mas as pessoas têm que ter um bocadinho de noção para onde é que estamos a enviar ajuda e realmente qual é o clima ali. Porque há coisas que, por muito boas que sejam, e agradecemos, como eu disse, agradecemos em tudo, mas há coisas que realmente não são indicadas para fazer chegar a este país e principalmente para colmatar esta necessidade que está a haver, não é? Por isso pedimos roupa de verão, calções, t-shirts, os chinelos, uns tênis, enfim. Portanto, as vezes coisas que as pessoas já têm em casa, que já não estão a utilizar, porque, entretanto, os nossos filhos já cresceram e aqueles tênis ou aqueles calções ou aquelas t-shirts já deixaram de servir e estão lá arrumadas em casa e já, por muitas vezes, já nem sabemos o que temos de fazer. É um convite, é um desafio que lança aqui toda a população a que nos possa fazer chegar às nossas lojas. Nós temos vários pontos solidários, que são as lojas que nós falamos, são as lojas solidárias. Temos de norte a sul do país, desde Braga até lá abaixo ao Algarve, que não se possam chegar a dirigir-se a uma dessas nossas lojas, é fácil de as identificar e possam chegar aí. Olha, está aqui o meu contributo, gostaria de fazer chegar estas coisas até Moçambique. Nós temos esse compromisso, dá muito tempo para esta parte. Todos os meses tentamos mandar um contentor de ajuda humanitária para vários países. Agora o foco está em Moçambique. Acabámos de enviar um, mas assim que tenhamos condições de enviar outro, e será para muito breve, assim que tenhamos os bens materiais necessários para encher esse contentor, iremos portar esse frete e iremos fazer chegar esse apoio até lá. Felizmente temos também tido apoio através de despachantes e transitários, que também se sensibilizaram um bocadinho com esta causa. Não conseguimos que o envio do contentor fosse gratuito, mas abdicaram muitas das vezes de taxas e de outras coisas, para que o contentor fosse a um preço mais acessível e pudéssemos fazer chegar mais até do que um, todos aqueles que nós conseguiremos encher e fazer chegar até lá. Houve essa sensibilidade. E há essa sensibilidade, felizmente vai havendo essa sensibilidade. Também algumas empresas portuguesas, porque isto a partir desse momento começamos a lançar o desafio a várias empresas, a contactar várias empresas. Sabemos que muitas e muitas já apoiaram através de outras organizações e um banhagem a todos aqueles que colaboraram, porque não tem que ser obrigatoriamente pela Remar, o importante é escorrer aquele povo. Nós não queremos levar os louros. A ideia é poder fazer chegar ali. E por isso tem havido realmente várias empresas, algumas que já contactamos e que já nos diziam nós, através da organização tal, já enviámos para lá algumas toneladas. Sabemos que há grandes perfis que também enviaram algumas toneladas de alimentos, mas nunca é demais, como eu digo, porque este é um problema que continua a manter e se vai manter por muito e mais tempo. Eu quero pedir desculpa ao Jorge, mas nós temos uma chamada. Está bom. Nós temos aqui uma chamada para nos atender. Muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia. Estamos a falar com... Dina Palceirinho. Oh, Dina. Olá, Dina. Olá, Dina. E estamos a falar de onde, Dina? Santo António dos Cavaleiros. Muito bem. Muito bem-vinda. Obrigada. Diga, Dina. Para dar os parabéns por esse muito bom programa e um abraço para cada um de vocês. Muito obrigada. E para o Ricardo. Muito obrigada, Dina. Santo António e para o Ricardo. Ah, eu sei. Sim, 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 sim. Está bem, Dina. Muito obrigada. Muito obrigada, Dina. Muito sucesso. Muito obrigado. Obrigado pela chamada. Obrigada pelo seu telefonema, pela sua atenção. Um beijinho grande para si, Dina. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Jorge... Desculpe de interromper-me, mas... Não, de forma alguma, é sempre bom de sabermos que do outro lado há alguém que... Estamos, estamos, estamos a ser vistos. É o feedback que conseguimos ter do outro lado. Estamos, estamos, estamos a ser vistos. Muito bem. Ó Jorge, digam-nos uma coisa. Em relação à equipa, vocês ajudam, como nós já pudemos ver aqui através das fotografias, e vi ali uma que penso que era sobre isso. Por exemplo, a reconstrução de alguma casa, alguma habitação, vocês também prestam esse tipo de ajuda? Sim, nós neste momento a equipa que temos e que tem alguma capacidade para fazer esse tipo de trabalho, estamos a utilizar nessas novas instalações que acabámos de adquirir e que queremos abrir o mais rapidamente possível, não é? Será, irá funcionar com o posto médico, como base também, como centro para acolher os voluntários, para que tenham algumas condições mais dignas, os balneários, tudo isso. É difícil neste momento estar a fazer esse trabalho, não conseguimos chegar até aí. O que temos estado a fazer desde Portugal e de outros países é enviar, por exemplo, materiais de construção para poder ajudar essas famílias na reconstrução das suas casas, das suas habitações e também de outras organizações que precisem de ajuda, porque não queremos trabalhar sozinhos, queremos nos unir a outras organizações e dessa forma podermos realmente alcançar mais e mais pessoas, podermos fazer um melhor trabalho, porque acreditamos que, com a opinião de todos, todos juntos conseguimos fazer melhor. Obrigado. 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 Obrigado.